Deus tem uma palavra pra tua vida, tá lá em Gênesis no capítulo 14, aliás Gênesis capítulo 26 versículos 14 e 15 Eu quero ler, eu quero meditar nessa história com você Eu comecei o programa hoje falando sobre a importância desse tempo com Deus, desse momento de devoção Onde você cresce espiritualmente, onde você recebe suprimento dos céus Onde o teu dia ele se torna completamente diferente, onde você é transformado por dentro E a palavra de Deus hoje é que ninguém vai impedir se Deus determinou te abençoar A vitória que foi escrita pra você, ela é tua Se foi Deus quem determinou, ninguém valida Não se desespere, não fique impressionado com os esforços do inimigo Não fique assustado Porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto e ele se levanta todos os dias com Todas as suas estratégias, todas as suas armas para querer atrapalhar a nossa caminhada Mas tudo que ele faz está debaixo da soberana vontade de Deus Você só precisa confiar no Deus que te convocou pra essa guerra Deixa eu te contar aqui a história de Isaac Que passou por uma situação em que Deus havia decidido abençoá-lo Mas no meio do caminho ele encontrou pessoas terríveis que se levantaram contra ele Todos nós iremos encontrar essas pessoas Pessoas usadas pelo inimigo Na verdade, se não for assim Comece a estranhar Se não houver oposição Se não houver perturbação do reino inimigo Se tudo estiver muito calmo Se tudo estiver muito bem Comece a estranhar e dizer Será que eu não estou fazendo algo errado? Será que eu não estou sendo tão fiel a Deus O quanto eu deveria ser? Incomode Incomode o diabo Incomode o inferno Incomode Incomode com a luz da palavra de Deus Incomode com a pregação do evangelho Incomode com o brilho que você tem Incomode defendendo os princípios, os valores Incomode sendo um exemplo aonde você for Incomode as trevas Eu não estou falando sobre incomodar as pessoas Não Eu estou falando sobre incomodar as trevas E a gente incomoda As trevas Viver na verdade Como Isaac incomodou Gênesis 26,14 Diz Isaac tinha tantas ovelhas E tantas cabras Tanto gado E tantos empregados Que os filisteus Acabaram ficando com inveja dele Por isso Eles entupiram com terra Todos os poços Que os empregados De Abraão O pai de Isaac Haviam cavado No tempo em que Abraão Ainda estava vivo Meu amado Minha amada Deixa eu te contar aqui De uma maneira muito simples O que estava acontecendo Esse capítulo aqui De número 26 No livro de Gênesis De Gênesis Está contando Um período difícil Um período de crise Que Isaac estava enfrentando Aquela região estava Atravessando uma crise econômica Muito grande O povo Estava Sem dinheiro Sem recursos A situação estava bem complicada Havia fome Havia miséria Essa era a situação De Gênesis 26 Isaac também enfrentava Uma situação muito complicada Os seus inimigos Queriam se apropriar Do que ele tinha Os seus inimigos Viam Isaac prosperando No momento Em que todos Estavam Em uma situação De dificuldade Você está entendendo O que estava acontecendo Aqui Enquanto Enquanto Todo mundo Estava liso Isaac Estava prosperando Pronto Essa era a situação Enquanto Estava todo mundo Numa miséria Isaac Estava Cheio De ovelhas De cabras De gado E de empregados Eu imagino Que Eu imagino Eu imagino Que Isaac Ele gerava Muita inveja Porque Não é fácil No momento Em que As pessoas Elas Estão em dificuldades Olhar Para Para alguém Prosperando Talvez Você já Tenha passado Por isso Talvez Você já Tenha vivido Uma situação Semelhante A essa E ainda Por cima Enquanto Todos Tinham Falta De água Isaac Ele Ele tinha Muitos poços Poços Que o seu pai Abraão Havia cavado E aquela água Ela abastecia A sua família Abastecia Os seus empregados Abastecia Os seus animais E eu imagino Os animais De Isaac Dando cria Nascendo Nascendo boi O tempo todo Nascendo cabritinho O tempo todo Nascendo ovelhinho Nascendo ovelhinho O tempo todo Porque os animais De Isaac Eles tinham água Tinham alimento E eu imagino Os inimigos Os filisteus Olhando para isso tudo Com os seus celeiros Desabastecidos Com os seus currais Com poucos animais Ou nenhum Ou animais Desnutridos Mas Isaac Era um abençoado Do Senhor E a Bíblia diz Que o Senhor Que o Senhor Ele abençoou De uma maneira Tão extraordinária Que os próprios Que os próprios Invejosos Depois Perceberam Que sobre Isaac Tinha algo E não era algo natural Não era porque Ele trabalhava muito Não era porque Ele tinha muita Força no braço Não era porque Ele tinha feito Alguma Alguma Coisa Extraordinária Não era porque Isaac era o bonitão Não, não, não Reconheceram Que Isaac Tinha algo Sobrenatural E esse algo Sobrenatural Era as mãos De Deus Estendidas Sobre a vida Dele Meu amado Minha amada Quando Deus Decide Abençoar Você pode Estar vivendo Um momento De dificuldade O Brasil Pode estar Vivendo Uma crise Econômica Que jamais Viveu O teu estado A tua cidade Pode estar Governada Por quem quer Que seja Por alguém Que desperta Um sentimento De ira Por um ímpio Por um injusto Mas você Prospera De qualquer forma Você é abençoado Na tua vida Financeira Você é abençoado Na tua vida Emocional Você é abençoado Onde você Toca a sua mão Também é abençoado Independente Do que esteja Acontecendo E outra coisa Eu quero dizer A você Também Estes Que olham Para você Que trabalham Contra você Eles irão Reconhecer Que não é você É Deus Na tua vida Vão perceber Que o Senhor É contigo Ei Eu quero profetizar Sobre a tua vida Agora Os teus inimigos Vão reconhecer Que eles estão Lutando Contra O próprio Deus Quando eles Se levantam Contra você E aí eles Vão desistir Você está entendendo? Permanece Fiel ao Senhor Que você vai ver Essa palavra Se cumprir Na tua vida Vão lutar E lutar E lutar Eita glória a Deus Mas vão fazer Tanto plano Vão gastar Tanto tempo Se reunindo Vai ter reunião No inferno O inferno Vai se levantar E vai fazer Surgir reunião Aqui na terra Para tirar você Do propósito Para roubar O teu sorriso Para roubar A tua paz Não vão conseguir E vai ter uma hora Que vão olhar E vão dizer assim Oxente Adianta não Meu irmão A gente está Pelejando Contra Deus Não adianta Tocar nela Não Não adianta Mexer com ele Não Porque Deus É com ele Ele é um abençoado Do Senhor Ela é um abençoada Do Senhor A mão de Deus Está estendida Sobre ele Sobre ela Porque o que acontece Não é natural Ela não deixa De sorrir Ela não deixa De trabalhar Ela não deixa De fazer O que Deus quer Ela não deixa De ir para a igreja Ela não deixa De orar Ela não deixa De ir para o seguinte De oração Não adianta Tem algo Diferente nele Tem algo Diferente nela É Deus É Deus Só pode ser Só pode ser Porque a força humana Ela tem um limite Mas a força que Deus Te dá não Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu que com Deus Você é capaz de todas as coisas Agora você só não pode Sair do seu lugar Você só não pode Ficar querendo brigar sozinho Você só não pode Ficar querendo Continuar nessa guerra Sozinho Ah, mas tem muito Muitos que estão me escutando agora Que confiam Na sua lábia Que confiam na força Das suas palavras Que confiam Na sua capacidade De convencer Que confiam na sua habilidade Terrível em manipular as pessoas Eita Tem muita gente Que está me ouvindo Que confia Porque é forte Porque mete medo em alguém Porque anda armado Tem muitos Que estão me ouvindo agora Que confiam Em si mesmo Deus manda dizer a você Você vai quebrar a cara Se você acha que você vai vencer Na força do braço Na força do grito Você vai quebrar a cara Se você mulher Acha que você vai vencer Dando esses esporros Esses sermões Que você dá todo dia Em alguém Ligando pro seu marido Eita E dizendo um monte de coisa pra ele Se você acha que você vai vencer Desse jeito Fazendo barraco Levantando o dedo Rebolando Você vai quebrar a sua cara Não sou eu que estou dizendo É o Senhor Que me inspira A falar a você Nessa manhã Porque ele não quer você Quebrando a cara Você é mais do que vencedora Você é mais do que vencedora Ele te quer de pé De cabeça erguida Agindo com sabedoria Com convicção De que você é filho Você é o tesouro pessoal Do Senhor Você é a menina Dos olhos de Deus Você é a mulher sábia De provérbios 31 E não aquela tola Que o sábio Salomão Fala Que é igual uma goteira Dentro de casa Que incomoda Que traz desconforto Que traz arrumação Amém? Diga amém Diga amém Calma, calma, calma O inimigo está furioso Está se levantando Quem sabe se levantou Alguém que te traz Muita ira Muita raiva Ei, Deus está dizendo a você Calma, calma Eu estou permitindo isso tudo É para você ser aprovado Mas você está agindo Agindo errado Você está caminhando Rumo à reprovação Vai devagar Se acalma Olha Deus Colocando as coisas no lugar Olha Deus Encaixando as peças Olha Deus Equilibrando tuas emoções Nessa manhã Escuta o que Deus tem Para falar para você E Ele está dizendo Tranquiliza aí Espera aí Respira fundo Conta até 10 Escuta o que eu tenho Para você É coisa grande É coisa linda Esse levante Esse levante É permissão minha É essa agonia aí toda Eu permiti na tua vida Eu estou encaixando as peças Minha filha Se acalme Não é gritando Não é pensando em se vingar Não é tentando resolver as coisas Na hora que você quer Que as coisas vão ser resolvidas Não Quem vai resolver sou eu Diz o Senhor Quem vai fazer sou eu Diz o Senhor Porque quem determinou Foi eu Diz o Senhor Aleluia Glória a Deus Diga assim Eu sou abençoada Diga eu sou abençoada Eu sou abençoado Vamos dizer isso aqui Sabe o que é um abençoado? É que Está debaixo da bênção de Deus E quem está debaixo Da bênção de Deus Ninguém toca Ninguém mexe Aleluia Isaac era um abençoado Do Senhor Quem é abençoado É aquele que Acredita Que confia na palavra E que sabe Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E que entende Que nada fugiu do controle Se alguém se levantou Contra você Não precisa se perturbar Com isso Se levantaram A calúnia miserável Contra a tua vida Aquela Mexeram naquela ferida Que você Que você considera Inmexível Essa palavra não existe Que você considera Que não pode mexer Mexeram naquela ferida Não foi? Aquela ferida Que te dói Falaram algo Que Que machucou teu coração Foi lá no profundo Ah Deus está dizendo Eu permiti Eu permiti E você suporta Eu permiti Deus disse assim Eu deixei A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que ele permitiu Que o povo Caminhasse no deserto 40 anos da vida Daquele povo E ele fala Que foi para Para te humilhar Para te provar Para conhecer o que estava No teu coração Se servirias a Deus Se servirias a Deus ou não Mas no teu fim Para te fazer bem Ei Você é um abençoado Para te humilhar Tornar você mais humilde Para te provar Você está fazendo uma prova Igual você fazia na escola Vamos lá Segurar na média Pelo menos Você não vai ser nota 10 Porque ninguém é perfeito É o que eu digo Para minhas filhas Todo dia Hum Minha filha Você não precisa tirar 10 Eu não vou exigir Que você seja acima da média Você só precisa estar na média Passe de ano Que às vezes a gente bota Uma pressão Nesses meninos Tão grande Né Pressão tão grande Tão grande Agora Está embaixo da média Está ruim Aí vai ter que tirar isso Vai ter que tirar aquilo Vai ter que ficar de castigo Vai ter que Não vai para aquele canto Não vai para a festa Mas tem que estar na média Meu amado Minha irmã Meu irmão Tem muita gente Que está Passando pela prova E está com Com a nota Lá embaixo Só nota vermelha Vamos passar Te humilhar Te provar Vamos passar nessa prova Vamos Com alegria Dando alegria Nosso Deus Nosso Pai Igual seus meninos Você quer que ele dê alegria a você Quando passa de ano Passa na média Vamos dar alegria Ao nosso Deus Vamos enfrentar Essa situação Como um abençoado Do Senhor Com alegria Na alma Alegrai-vos Sempre No Senhor Outra vez Eu vos digo Alegrai-vos No Senhor Aí Deus diz Para conhecer O que está no teu coração Deus está olhando Para o teu coração Eita Como é que está O teu coração Como é que está Teu coração Teu coração Seja grato Seja grato Seja grato Só permanece Na tua posição E vai em frente Você é um abençoado Só entenda isso Deus está assim Sobre você Sobre você Quem está me ouvindo No rádio Eu estou com as mãos Estendidas Você está aqui Você está aqui Você está embaixo E Deus está assim Com as mãos Estendidas Sobre a tua vida Você está entendendo Você caminha para a direita As mãos de Deus Vão com as mãos Estendidas Sobre a tua vida Para a direita Você caminha para a esquerda As mãos de Deus Permanecem com você Você vai para a frente As mãos de Deus Permanecem Você é um abençoado Você é uma abençoada Está debaixo Da bênção de Deus E vai despertar Inveja Muita gente Vai despertar A fúria Do inimigo Escuta uma coisa aqui Isaac estava prosperando Num momento De crise econômica Muito grande A Bíblia fala Que ele tinha bois Tinha ovelha Tinha Deixa eu ver aqui Muitos empregados também Ovelhas, cabras Gado e empregados Pronto E ainda tinham Tantos de poços Que seu pai Abraão Tinha cavado Enquanto o povo Não tinha gado Enquanto o povo Não tinha ovelha Enquanto o povo Não tinha água Isaac tinha muito Eram os bichos De Isaac dando cria Era água para o povo beber Para os empregados De Isaac beber Para a família de Isaac Para os bois Para as ovelhas De Isaac beber E os inimigos Filisteus Só olhando para Isaac E dizendo Rapaz O que é isso? Olha Tem gente que olha Para você E você nem precisa Ter essa prosperidade Toda que Isaac tinha Mas tem gente Que se diz Que se corrói Por dentro Tem gente Que se consome Por dentro Porque olha Para você Se compara Com você Olha para o teu Casamento Olha para os teus Filhos Olha para a tua Prosperidade econômica Talvez você Nem seja Tão Próspero Economicamente Financeiramente falando Mas tem um monte Plantações E ali colheu 100 vezes mais Do que semeou Meu irmão O que é isso? Isso aqui fala De algo impossível Humanamente Falando Como é que eu Planto E eu colho 100 vezes mais Do que eu plantei Como é Vamos lá Você já plantou Um carocinho Feijão? Acho que Todo mundo fez isso Quando era criança Na escola Fazia experiência Pegava um algodãozinho Putava feijãozinho Lá embaixo Eita É tão bom Aí nascia aquele brotinho Aí ia crescendo 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 Pronto Cresce o que? Uma planta Imagina você botar Um grãozinho De feijão Lá No algodão E crescer 100 pés De feijão 100 É possível Não É impossível Mas a Bíblia diz Que Isaac colheu 100 vezes mais Do que ele semeou Foi exatamente Isso que aconteceu Ele plantava Um pé de milho Nascia 100 pés de milho Ele plantava Um pé de uva Nascia sem parreiras Aliás Eita Agora acho que eu misturei O nome das plantas Uva é videira Parece que é parreira Também que chama Não sei Pé de uva Para não complicar Ele plantava Um pé de feijão Nascia sem Como é isso? Meu amado Minha amada É porque tem coisas Que só Deus pode fazer Tem coisas Que são inexplicáveis Porque milagre Não se explica É só um recado De Deus Para a gente Ele dizendo assim Olha Eu não preciso De explicações Eu não preciso Também que você Entenda Alguma coisa Como acontece Algumas coisas É possível Você entender Outras não Algumas coisas Você vai compreender Outras não Mas o importante É que você Entenda Só a mensagem A mensagem É que eu Te abençoo A mensagem É que eu Posso fazer O que aos olhos Humanos Não é possível Ser feito Isaac Estava lá Semeava E colhia Cem vezes mais Deus o abençoou Está lá no versículo De número 12 Agora do capítulo De número 26 De Gênesis Ele foi enriquecendo Cada vez mais E se tornou Muito rico E poderoso Por quê? Porque Deus quis E ponto final Isaac tinha tantas ovelhas E cabras Tanto gado E tantos empregados Que os filhos teus Acabam ficando com inveja Dele Que foi o versículo Que eu li Veja Meu amado Minha amada Quando isso acontece Quando Deus decide Abençoar você E você fica na posição Que Deus te coloca As pessoas agora Usadas pelo inimigo Começam a criar meios Para lhe prejudicar Escute aqui essa palavra Eu gostaria muito Que você compartilhasse Nesse momento Você que está chegando No nosso canal Rádio Novas de Paz No Youtube Eu gostaria que você Fizesse esse compartilhamento Porque tem muita gente Que precisa ouvir essa palavra Porque vai sair do propósito Por conta De algumas pessoas Que vão aparecer No meio do caminho Para prejudicar Por conta de levantes Do inferno Para destruir casamentos Para destruir famílias Por inteiro E essa palavra Ela é fundamental Ela é necessária Eu particularmente Algumas vezes Na minha vida Tive pessoas No meu caminho Tive experiências Terríveis Com pessoas No meu caminho Usadas Pelo inimigo Que me fizeram Pensar Profundamente Em desistir Do propósito Sou falha Sou humana Tenho muitas limitações Muitas fragilidades E ainda por cima Sou mulher Porque mulher É um ser emocional Terrível Escuta aqui Você que já compartilhou Muito obrigado Mas se você não compartilhou Compartilha Você que chega agora Eu quero falar um negócio Aqui de Deus Para você Esse levante Na tua vida Na tua história Ele foi Determinado Por Deus Eu não sei se é uma pessoa Se é duas Se é três Mas o fato é que Algumas vezes São pessoas Que nem querem Nos prejudicar E eu quero que você Entenda isso também Nesse caso aqui De Isaac Eu estou lendo Em Gênesis 26 As pessoas Realmente se levantaram Contra ele Para prejudicar ele E muitos vão se levantar Assim Eu vou falar sobre isso Mas algumas vezes Para sairmos Do propósito Porque o diabo Ele sabe O tamanho do propósito De Deus Sobre a tua vida Que as vezes Você nem sabe Ele sabe muito mais Do que você Que ele vê Reuniões que você não vê Ele vê Falas que você não vê Ele vê atitudes Que você não vê Ele conhece Pessoas que você Não conhece Então ele sabe O tamanho do propósito Que Deus tem para você É por isso Que ele se levanta Tanto para entristecer você É por isso Que ele age tanto Para minar tuas forças Você está entendendo isso? E ele age também Através das pessoas Que você ama Que não querem O teu mal Mas que são usadas Por ele Para você perder O foco Entendeu? Talvez O teu marido Que dá uma brecha Uma fraqueza Que ele tem Quem sabe Ele Ele é É um homem que Tem um coração Incontrolável Ingovernável Eu não sei Pode ser a tua esposa Quem sabe Ela não controla a língua Ela age muito Pela emoção E isso Te tira do foco Te tira do alvo Faz você esmorecer Enfraquecer Eu não sei se é o teu patrão Que é muito áspero Que é grosso Que faz com que você Se torne um Um profissional Desequilibrado No seu trabalho Eu não sei o que é Pode ser um filho Também Uma pessoa Que é extremamente Dependente de você Você já pensou nisso? E que algumas vezes Ainda criança mesmo Ou adolescente É usado pelo inimigo Num dia que você Precisa manter o foco Para cumprir Algo importante Ah Essa criança Esse adolescente É movido por algo Que Faz você estremecer Por dentro E você perder Ali a linha E você sair Do seu lugar Sair da sua posição E dizer Ah eu Agora eu desisto mesmo O inimigo Ele é astuto Ele prepara ciladas Ele prepara As setas E ele tem uma pontaria Da cebola Viu? Ele vai naquele lugar Que ele sabe Que Sob a permissão de Deus Entenda Nada, nada Sem a permissão Nada, nada Sem a soberania De Deus Mas ele vai lá E com a pontaria Excelente Que ele tem Com a habilidade E experiência Que ele tem Ele vai lá Naquele lugarzinho Onde Deus sabe Que você precisa ser tratado E ele te atinge Talvez você sentiu Algo hoje Talvez você ouviu Algo hoje Mas olha O que Deus Tem pra você Você não tem Sequer noção Eu vejo Deus Olhando pra mim Todo dia E dizendo assim Ela não sabe O que espera Lá na frente E eu tô falando De coisa boa Eu tô falando De bênçãos Ah, tem provação Tem, mas tem bênção Também Tem luta Tem, mas tem vitória Também Tem deserto Tem, mas tem a presença De Deus no deserto E tem terra prometida Lá na frente Você só não Precisa Essa é só a tua parte Buscar renovo em Deus Pra amar Pra perdoar Pra tolerar Pra buscar paciência Pra se tornar Cada dia mais parecido Com Jesus Só essa tua parte Porque dessa forma Você cumpre Todas as tuas responsabilidades Com teu casamento Com a tua família Com teu trabalho Com a igreja Do Senhor E é o que a Bíblia diz Busca em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as demais coisas Serão acrescentadas Quando você se firma Em Deus Quando você vive A palavra A palavra verdadeira E não o evangelho Pregado O evangelho Da religiosidade Do formalismo Do farisaísmo Esse evangelho não Quando você vive O verdadeiro evangelho As demais coisas Te são acrescentadas Você entendeu E é esse o teu lugar Pra você Ser próspero Ser abençoado Eu falei aqui De pessoas Do nosso convívio Pessoas amadas Por nós E que nos amam Elas também Se levantam Muitas vezes Para nos prejudicar Sem a intenção De prejudicar Então fica atento Vigia Vigia Porque você pode Estar caindo Numa cilada Do inimigo Brigando com quem Você não deveria brigar Se levantando Contra quem Você não deveria Se levantar Glória a Deus Louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor Segura aí Eu já estou Finalizando essa palavra Para nós orarmos Enquanto eu estou Pregando aqui Também você pode Estar no nosso canal Do Youtube Deixando o seu pedido De oração Tá bom Deixa o seu pedido De oração aqui Eu estou ao vivo É só você ir lá No Youtube Pesquisar Rádio Novas de Paz Deixa o seu pedido De oração Porque em mais Alguns minutinhos Nós já vamos orar Nós vamos falar com Deus Eu daqui Você daí Pois bem Você já entendeu que Isaac Ele tinha água Tinha bens Tinha empregados Tinha animais Tinha prosperidade Plantava e colhia Cem vezes mais Pois bem Aí o que é que os inimigos De Isaac fizeram Começaram agora A tentar interromper O que Isaac tinha Não se assuste Quando você vê O inferno se levantando Contra você Quanto mais O inferno se levantar Contra você Sinta-se agraciado Por Deus Será que você Entende que isso É possível Eu estou falando aqui Uma coisa que Muita gente ouve E diz Nossa Como? Eu vou falar novamente Quanto mais O inferno se levantar Contra você Quanto mais Houverem os levantes São os bombardeios Os problemas Considere-se Agraciado Por Deus Glorifique ao Senhor E agradeça Viu? Quanto mais Você considerar Pesado Eita Que palavra Que eu não queria ouvir Nem você, né? Agradeça a Deus Sinta-se Abençoado Apareceu um problema Hoje Diga glória A gente vai resolver Esse negócio Meu Deus Vai dar um jeito Faça isso Com um sorriso No rosto Chegou uma má notícia Diga assim Deus permitiu Eu suporto Vamos em frente Eu não vou desistir Foi uma calúnia Que se levantou Contra você Vamos em frente Você está entendendo O que Deus Está mandando você fazer Não se preocupe Não vai vir nada Que você não suporta Não Não chegou nada Sobre você Até hoje Que você não suporta Não Deus não ia dar Um saco de cimento Para você carregar Sua vida inteira Não Ele sabe Que você só suporta Um quilo de açúcar Então ele vai mandar Um quilo de açúcar Para você carregar Ele não vai jogar Um saco de cimento Nas tuas costas Não Agora Quanto mais Quilos de açúcar Chegar na tua mão Para você carregar De pouquinho em pouquinho Vá dizendo Obrigada Jesus Eu vou em frente Eu não vou desistir O Senhor permitiu O Senhor permitiu Vamos embora A alegria do Senhor É a minha força Os inimigos de Isaac Estavam fazendo o seguinte Agora Se reuniram E disseram assim Rapaz Esse Isaac Está muito amostradinho Como é que a gente Não tem água Ele tem Como é que nunca mais Nasceu uma ovelhinha No curral da gente Porque A nossa A nossa A nossa Matriz Está desnutrida Coitada Porque não tem água Para beber Nem comida Para comer Como é que ela vai Como é que ela vai Engravidar O macho Não tem Nem força Para engravidar Os bichos morrendo Porque não tem água Para beber Nem comida Para comer Rapaz Isaac A gente precisa Parar esse Isaac Você já parou para pensar Quantas pessoas Têm se reunido Por ordem de Satanás Para combinar Que precisa parar você Porque não suporta Ver o quanto Ser abençoado Deixa eu falar uma coisa Aqui para você Já parou Para pensar também Quantas vezes Você está planejando Parar algumas pessoas Escuta aqui Talvez isso aqui Seja mais importante ainda Do que o que eu ia falar Você já parou Para pensar Quantas vezes Você Tem gasto Seu tempo Sua mente Sua energia Para parar alguém Também Porque você Está Nutrindo Uma inveja Sobre aquela pessoa Aí você dá Eu não Ei Você sim Eu sim Isso acontece muito Às vezes até Dentro da igreja A gente vê uma pessoa Sendo abençoada Lá Subiu um cargo Foi chamado Pelo pastor O pastor Deu mais uma incumbência Deu mais uma tarefa Deu mais notoriedade Hum Está muito amostrada Está muito amostrado Você pensa isso Da pessoa também Não é só as pessoas Que pensam de você não Aí você olha Para aquelas pessoas E fica pensando Em parar elas Sabe como Fofocando Nos bastidores Dizendo Rapaz Depois que o pastor Mandou ela fazer aquilo Fazer isso Ela está mostradinha Não pode Aí chega lá A pessoa toda Bem intencionada Pelo reino Fazendo a obra crescer Com coisas Excelentes intenções Aí Vamos fazer assim Vamos fazer assim Aí você Eu faço isso Nada Para quê? Para dar destaque a ela Aí você Além de fazer isso Você ainda chama Um monte de pessoa Da igreja Para dizer Vamos fazer não Ela quer fazer isso Para se amostrar Deixa ela sozinha Em nome de Jesus Acorda Tem coisas que Deus Ainda não te deu Por conta desse teu Comportamento Negativo Tenebroso Por causa Do meu coração Eu fico Olhando para as pessoas Crescendo E eu não sei lidar Com o crescimento Dessas pessoas Seja na igreja Seja no trabalho Enfim Porque é muito fácil Eu só falar das pessoas Que se levantam contra mim Mas é difícil Eu falar E pensar sobre mim Quando eu me levanto Contra as pessoas Você está entendendo? Quando é para falar Dos invejosos Que me invejem É muito fácil Mas para falar Da minha inveja Em relação às pessoas É mais difícil Para assumir essa inveja Para dizer que eu também sinto Para dizer que eu também Quero parar as pessoas Aprenda a se alegrar Com o crescimento dos outros Aprenda a cooperar Cooperar com 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 alegria no coração Sabendo que Você está fazendo Como para o Senhor Como diz a Bíblia E não como para os homens Se tem alguém Lá no teu ambiente de trabalho Que você olha para ele E que você não sente Algo agradável Que você acha Que é isso Que é aquilo Em nome de Jesus É dia de você Quebrar esse ciclo Quebrar essa barreira E dizer a partir de hoje Eu vou lutar Contra os meus sentimentos Em relação àquela pessoa Eu quero que ela prospere Eu quero que a família dela Seja abençoada Eu vou cooperar com ela Eu vou pedir a Jesus Todo dia amor No meu coração por ela Eu não posso Ficar Nutrindo coisa negativa Dentro de mim Eu não posso Ficar colocando lixo No meu coração Meu amado Minha amada Tem tanta coisa Que você sente Que te dói E eu falo agora De dor física E você não entendeu ainda Que é por causa Do teu coração Que está cheio de lixo Que está cheio de toxicidade Que está cheio de coisa ruim Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se Deus te lembrou O nome de alguém Enquanto eu pregava aqui Enquanto eu falava Essa palavra Se Deus te lembrou Alguém É hora de você Rever a sua situação E começar agora A dizer Senhor Todas as vezes Em que eu Lembrar dessa pessoa Ou ver essa pessoa E algo negativo Brotar dentro de mim Senhor Deus Que eu Rebata esses sentimentos Negativos E não deixem eles Nascerem Brotarem E darem frutos Na minha vida Você não pode impedir Que pássaros Voem sobre a sua cabeça Mas você pode impedir Todos os dias Todos os dias luta Contra Contra Satanás Luta contra as pessoas Luta contra os inimigos Aqui dessa terra Luta contra você mesmo Todos os dias Todos os dias Tem uma briga E é a maior das brigas Da nossa vida É a nossa briga interior É a luta do bem Contra o mal Da nossa natureza humana Contra a nossa espiritualidade É a luta Do velho homem Contra O novo homem Que nasceu em nós Você quer? Quer enfrente nessa batalha? Então você precisa melhorar muito Olhe pra você nessa manhã E diga pra você mesmo Melhore Eu não vou dizer pro seu irmão não Diga pra você mesmo Nessa manhã Melhore Ei, melhore Melhore Mas vamos voltar pra Isaac Eita, bando de invejoso Isaac Isaac tá muito rico Bora fazer um negócio? Eu tenho uma ideia Eita, uma ideia chegando Vou pegar E vou entulhar os poços de Isaac O que é entulhar, Clarice? É encher de terra Terra, pedra Imagina o trabalho, meu irmão Isso cabe em vez de trabalhar Pra cavar poço pra eles Eles vão trabalhar Buscar terra Buscar pedra Pra entulhar os poços de Isaac Pra entulhar os poços de Isaac Pra os poços de Isaac Não dar água Meu irmão É assim que os inimigos Já tô finalizar os poços de Isaac Abimelech E cumpriu a gente Cumpriu aquela determinação de Abimelech E ele saiu daquela terra E aí, Clarice? Ele deixou de prosperar? Ele deixou de prosperar? Oxe, deixou não Ele só atraiu mais invejosos Porque ele foi expulso da terra E quando todo mundo pensava Que a história dele ia se acabar Ele continuou prosperando Você tá entendendo que Quem tá debaixo da bênção de Deus Quando todo mundo olha e diz Agora se acabou Vai chegar um momento na tua vida Que todo mundo vai pensar Que você se acabou Vai chegar um momento Na tua vida Escuta e guarda essa palavra Porque a gente tem o costume De esquecer Algumas vezes a gente ouve a palavra E a gente depois esquece Eu tenho o hábito de anotar Quando uma palavra me toca Eu tenho um Lá no bloco de nota do meu celular Eu anoto algumas coisas Que me tocam Porque Vez por outra eu olho lá E digo Nossa, Deus falou isso pra mim um dia Então Porque a memória da gente é fraca Muito fraca O povo esquece muito fácil A gente não ouve isso o tempo todo Então Quando Deus falar com você Anota na tua Bíblia As palavras Porque Uma hora te vai ser muito útil E isso pode ter certeza Mas escuta o que eu vou falar aqui pra você E se você quiser anotar Você anota Vai chegar um dia Vai chegar um momento na tua vida Em que vão olhar pra você E vão dizer assim Agora a história dele acabou Os inimigos vão olhar pra você E vão dizer Acabou pra ele Acabou pra ela Destruímos Até as pessoas que te amam Vão olhar pra você E dizer Nossa, coitado Acabou-se Ela Ela agora Não vai conseguir se levantar mais não Porque Que história difícil, né O que fizeram com ela Não foi justo E ela absorveu E ela não vai ter força Pra levantar mais Lá vai Isaac Ei, amada Quando esse momento na tua vida chegar Quando esse momento na tua vida chegar Você só precisa estar convicto De que você tem um Deus Que peleja por você E se você tiver essa convicção Que ninguém toma Ninguém rouba E a paz também Que ninguém rouba de você Porque a paz é o próprio Jesus Você vai seguir em frente Você não vai desistir Você não vai esmorecer Sabe Embora Por fora Você esteja Esteja enfraquecido O teu corpo Tua carne E teus músculos Ah, por dentro O teu espírito Estará renovado Dia a dia Porque você sabe Em quem você tem crido Porque você sabe Que ele por fim Se levantará Ao teu favor Pode todo mundo dizer Que você se acabou Que a tua história Terminou aqui Pode o inimigo Ficar tentando convencer Você disso Mas você vai se levantar E você vai continuar Prosperando Você só não pode Parar Agora A Bíblia diz Que partindo dali Lembra? Abimeleque O rei dos filisteus Disse Isaac, some daqui Isaac, você está muito poderoso A gente já entulhou Teus poços E não deu certo A gente tentou Diminuir tuas forças E você continua Prosperando Então vai para outro canto A Bíblia diz Que partindo dali Cavou ainda outro poço E lá em Gênesis De número 26 Versículo 19 A Bíblia diz Que um dia Os empregados De Isaac Estavam no vale Escuta isso aqui Veja que coisa Impressionante E você vai dizer Eu creio Que sobre a minha vida Isso também acontecerá Meu amado Um dia os empregados De Isaac Estavam no vale Abrindo um poço E acharam Uma mina De água Você sabe o que é achar Uma mina de água? É muito mais Do que cavar um poço É achar um lugar De onde a água Brota Com força Brota valendo Água boa Corrente de água E isso Não se encontra Em qualquer lugar E não é Para qualquer um não Estava lá Ele cavando o poço Ele escavando o poço Quando vê Aquela água Todo mundo Isaac 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 A gente achou Uma mina de água Isaac Não vai faltar água Mais nunca Para a gente E não tem jeito Mesmo que os inimigos Vêm em Tulia Mas a água Vai continuar a brotar A gente sabe Que nessa terra Tem água E água boa Quando os inimigos Souberam disso Disseram assim Agora pronto Eu desisto Porque há uma força Maior do que a força Dos teus inimigos O nosso Deus Ele é incansável Ei filha O teu Deus Ele é incansável Por você Você está entendendo Algumas vezes Você cansa Mas Deus Ele não se cansa Ei amado O teu Deus É incansável Você pode estar esgotado Mas o teu Deus Ele continua Firme e forte No propósito Que ele tem Para você Ele não se cansa A Bíblia diz Que ele não dormita Ele não tira Cochilo Nem ele dorme Ele não Pisco o olho Não Ele está Sempre atento Sempre ativo Ele não te perde De vista Ele vai confundir Os teus inimigos Os inimigos Disseram assim Agora acabou Se está bom Eles se renderam Rendição Levantaram os braços E disseram Acabou Se quer mais conversa Com Isaac Não deixa ele falar Não adianta Não adianta Ei vão olhar para você E vão dizer assim também Não adianta Adianta a naiva Faz mal o que? Eita glória a Deus 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 Vão lavar as mãos Vão lavar as mãos Deus vai fazer Tanta coisa extraordinária A teu favor Você vai passar Na frente dos seus inimigos E eles não vão nem ver Porque você vai ficar Invisível aos olhos deles Deus vai fazer Tanta coisa Vão fazer eles Se desentenderem Entre eles mesmos Vão brigar entre si Por mais que Satanás Tenha planejado Coisas terríveis O poder dele é limitado A força dele é limitada Ao teu favor, amado Ao teu favor, amada Qual a mãe que se cansa De se doar De fazer pelos seus filhos Eu não conheço uma mãe Eu não conheço uma mãe Que diz assim Ah, eu não vou fazer mais por ele Eu não vou A não ser que seja Algo pedagógico A não ser que seja Para ensinar Mas uma mãe Ela não deixa de fazer Para os seus filhos Porque ela Ela se cansa Ou por maldade Não Mãe Ela é sinônimo De doação De entrega De renúncia Mãe Mãe É sinônimo De paciência De tolerância De empatia A mãe se coloca No lugar do filho Todos os dias E Deus Aí ele faz Quanto mais eu Quanto mais eu Diz o Senhor Qual pai Que pedindo seu filho Um pão Ele lhe dará Uma pedra Não, não, não Deus ele vai fazer Muito mais Do que você imagina É mina de água Quando você está Cavando o poço Sabe o que isso diz? É você pensando Que vai ter um E você vai ter dois É você pensando Que você vai plantar um E vai colher um Não, você plantou um E vai colher sim É só você ficar Na posição É só você continuar Sendo fiel É só você compreender Que Deus Ele está agindo Ao teu favor E você fica descansado Daqui a pouco Abimeleque Vai conversar com Isaac Depois de um tempo Aquele rei Que expulsou Isaac Que disse Isaac, você está Muito mais forte Do que a gente Ele chega Para Isaac E diz Isaac Eu tenho uma coisa Para falar para você Isaac diz Como é que vocês Vêm falar comigo? Vocês têm ódio de mim Vocês até me expulsaram Da terra de vocês Aí Abimeleque diz Olha A gente já entendeu Agora nós sabemos Que o Senhor Deus Está com você Glória a Deus Agora nós já entendemos Que o Senhor Deus Está com você A gente já compreendeu Louvado Engrandecido Exaltado Seja o nome Do Senhor Amado Amada Eu quero orar Com você agora E que você Descanse Nessa palavra Que você Descanse Nessa verdade Que você Descanse Sabendo que Olha Vai acontecer Muita coisa Ainda Na tua trajetória E eu sei Que muita coisa Do que você Sonhou Você não Conquistou Até hoje Mas tem muita Coisa que Deus Ele quer ajustar Em você Tem muita Coisa que Deus Ele ainda Quer fazer E eu quero dizer A você Ele vai fazer Ele vai fazer Por você Agora Não se impressione Com os levantes Não se impressione Não se abale Com as dificuldades Que você Há de encontrar No meio Do caminho Não vai ser fácil E Deus Ele nunca Disse Que iria ser fácil Mas Foca Olha pra Jesus Não se perturbe Com os seus inimigos Não se perturbe Com os problemas Sabe Tem muita Coisa boa Ainda pra você Viver Se hoje Você olha Pra você E você Se encontra Numa situação De Tristeza Porque você Talvez gostaria De estar Numa situação Melhor Numa posição Na condição Melhor Eu quero dizer A você Que Deus Ele tem Muito mais Deus Ele tem Muito mais Do que você Imagina O que Deus Fez na tua Vida Até hoje É muito pouco Pro que ele Quer fazer Ele só Precisa Consertar Algumas Coisas Porque tem Coisas Que ele Quer te dar Que se ele Te desse Hoje Você O abandonaria Você Desistiria Tem coisas Que ele Quer fazer Por você Que se ele Fizesse Agora Você Perderia O rumo Sabe E por amor E por amor A você Ele ainda Não te Deu Pelo Zelo Que ele Tem Pela tua Vida Ele ainda Não te Permitiu Conquistar Alcançar E viver Mas Permita Mas permita Que Deus Encaixe As peças Nessa Manhã Permita Que Deus Ele Coloque Tudo No lugar Deus Está Dizendo A você Filha Você Tem sido Resistente As coisas Que eu Quero Colocar No lugar Deus Está Dizendo A você Filha O teu Coração Está Endurecido A minha Voz Porque Muitas Vezes Eu te Chamo Para um Maior Relacionamento Mas você Não encontra Tempo Para mim Filho Eu quero Fazer Algo Novo Na tua Vida Mas você Não Baixe A sua Cabeça Para mim Está Com a Serviça Endurecida Com o Pescoço Duro Você Está Segurando As coisas Do seu Jeito Você Não quer Soltar O controle Você Não quer Me dar A direção Você Não quer Me dar O comando Você Acha Que você Dirige A sua Vida Melhor Do que Eu Diz O Senhor Eu Quero Assumir Essa Direção O Senhor Está Falando Eu Quero Assumir Essa Direção Que você Está Segurando Com tanta Força Com Coração Endurecido Olhando Para Para Frente Apenas Quando Eu Quero Te Mostrar Outra Direção Quando Eu Quero Te Mostrar Outro Caminho Você Insiste Em Continuar Neste Caminho Mas Hoje É Dia De Despertamento Hoje É Dia De Mudança Hoje É Dia De Escrever Uma Nova História Só Depende De Você Deus Está Ordenando Nessa Manhã Você Assoltar Esse Controle Você Assoltar Essa Direção Da Tua Vida Você A Dizer Senhor Assenta-te No Teu Trono E Assume O Controle Que É Teu Senhor Eu Não Quero Mais Fazer Do Meu Jeito Ao Meu Modo Com Meu Molde Deus Controla O Que Eu Não Estou Sabendo Controlar Também Você Esposa Deus Tem um Molde Para Você Um Molde De Mulher Sábia Um Molde De Mulher Companheira Simples Um Molde De Mulher Agradável Trabalhadora Um Molde De Mulher Que Coopera E Não Daquela Que Atrapalha Sabe Mas Você Tá Dura Você Não Quer Se Amoldar Ao Que Deus Tem Pra Você Tem Agido De Forma Autoritária Tá Segurando A Direção Tem Agido Como Uma Goteira É Aquela Que Não Para De Falar O Tempo Todo Que Acha Que Com Essas Tuas Palavras Repetitivas Grosseiras Infelizes Você Vai Mudar Alguma Coisa Não Vai Solta O Controle Deixa Na Mão De Deus Engole Engole Isso Te Faz Mal Sim Mas Você Vai Vomitar E Não Vai Vomitar Nos Seus Filhos Não Vai Vomitar No Teu Marido Você Vai Vomitar Nos Pés Do Senhor A gente Tá Mal Quando A gente Tá Com Indigestão A gente Bota Pra Forra Dá Uma Sensação Tão Boa Né Pronto Faz Isso Jesus Para Para De Ficar Colocando Tudo Que Te Faz Mal Jogando Quem Tem Ouvidos Ouça Solta Direção Solta Controle Você É um Abençoado Você É um Abençoada Você Só Precisa De Alguns Ajustes De Uma Mudança De Atitude Você Vai Prosperar Igual Isaac Vai Ter Gado Vai Ter Ovelha Vai Ter Cabras Vai Ter Empregados Vai Ter Serenidade Vai Ter Paciência Vai Ter Sabedoria Vai Ter Família Abençoada Vai Ter Crescimento Vai Ter Sim Sim Só Solta Esse Controle O Senhor Está Dizendo A Você Se Amolda O que Deus Tem Para Você A Bíblia Diz Não Vos Amoldeis O Padrão Desse Mundo Mas Transformai-vos Pela Renovação Do Vosso Entendimento Para Que Experimenteis A Boa Perfeita E A Gradável Vontade De Deus Vontade Vontade